Então, hoje a gente vai conversar sobre o sono. A nossa perspectiva do sono é uma perspectiva principalmente de restabelecimento de energia vital. Quando a gente dorme, às vezes a gente acorda bem, às vezes a gente não acorda bem. Então, o que determina a qualidade do nosso sono? Nosso sistema mental é como um rádio e o nosso corpo é como o aparelho físico desse rádio. Só que para um rádio funcionar, para ele captar uma música, ele precisa ter o corpo físico funcionando bem, precisa ter a antena, que é mais ou menos a mente, e precisa ter as ondas sonoras, que são, no nosso caso, os pensamentos e, de alguma forma, os padrões de emoção. Como é que a gente faz para garantir uma boa qualidade de sono? A gente liga a chave de sátua, ou seja, de harmonia. Se a gente vai dormir com a chave de rádio, que é a de agitação, ou se a gente vai dormir com a chave de tamas, que é a de estagnação, ou a gente tem um sono muito agitado, que a gente acorda cansado, ou a gente tem um sono muito difícil e que deixa a gente com uma sensação de torpor, aquela sensação de chumbo, de uma coisa que você meio que acordou com uma bola de chumbo no teu pé e está difícil de se mexer. As duas coisas são indesejáveis dentro de uma perspectiva ayurvédica. Dentro da perspectiva ayurvédica, a única coisa que é desejável para o seu sono é um estado harmonioso. Ou seja, você vai dormir com uma quantidade gostosa de sono, que é tipo, estou com soninho, e você acorda daquele tipo assim, ah, nossa, hoje a noite foi muito boa, ah, vamos, vamos levantar que está tudo bom. Então, isso é o nosso ideal no nosso dia a dia. Como é que a gente faz para garantir que isso aconteça? A gente faz nada de shodhana e algumas coisas mais. Por quê? Porque o nosso sistema mental é, mas tem uma característica muito importante, que é a modulação onde o nosso processo de consciência termina o seu registro, é provavelmente aquela que ela vai ficar por inércia ao longo do tempo onde o seu princípio de consciência não está mais ativo dentro de você. Então, a gente tem um princípio que se chama alma, e essa alma, quando ela vai dormir, se ela entra em um estado sático, é como se ela passasse a noite inteira tocando músicas agradáveis de passarinho, etc. Se ela vai dormir com um rock'n'roll, uma coisa de televisão agitada, violenta, não sei o quê, ela provavelmente vai continuar, provavelmente é 90% de chance, assim, é um negócio quase certo. E se ela vai dormir em um estado muito triste, ou então de uma forma, assim, muito briguenta, muito separativa, muito desgostosa, essa é uma palavra boa, ela vai acordar, provavelmente, nesse estado mais intensificado. Então, no Ayurveda e no Yoga, existe um conhecimento muito importante, que é o conhecimento sobre o sono. O Natshodana, que é aquele que a gente já tem o vídeo na internet, que você respira por uma narina, respira por outra, respira por outra, respira por uma, deve ser feito 10 minutos antes de dormir, para que isso possa garantir um tempo suficiente da sua mente sintonizar com o Sátua. Ela sintonizando com o Sátua, isso já é um bom caminho. A outra coisa que a gente vai fazer, é quando for dormir, aos poucos, trazer consciência para cada parte do nosso corpo. Primeiro, trazer consciência para os nossos pés, consciência para os nossos tornozelos, canelas, joelhos, coxas, quadris e perna inteira. Aí você sente aquela região, apenas tomando consciência nela, isso permite o fluxo de energia vital de prana se restabelecer. Aí depois, base da coluna, região das genitais, região um pouco acima do umbigo, na região do umbigo ali, região centro do coração, garganta, centro das sobrancelhas, topo da cabeça, mais um fluxo de energia. Aí, tronco, ombros, braços, cotovelo, antebraço, punho, mão, mais um circuito liberado, os dois lados. E aí depois, região da nuca, maxilar, face, têmpora, as orelhas, topo da cabeça, corpo inteiro. Então, o que a gente está fazendo com isso? A gente está fazendo uma varredura mental no nosso sistema. Que nem a gente põe o nosso computador para fazer uma varredura de sistema, a gente faz isso antes de dormir também. Primeiro, faz o Natshodana para o teu corpo permitir a tua mente estar ali. Isso ainda sentado. Ou na cadeira, na cama, o que quer que seja. Aí, fez o check-up e teu sistema está ali, se você tiver um chá ayurvédico, melhor. Tem sono profundo, tem chá, tem vários tônico vato, tem um monte de coisa aqui que pode ser usada. Aí você toma esse chá. Se não, uma água morna, tá bom, se preferir, se não sentir vontade, tudo bem também. Mas essas ervas vão ter efeito mais biológico, fisiológico. Essas coisas que a gente está fazendo vão ter um efeito mais energético, mais no nosso sistema mental, que é um sistema elétrico ao redor do nosso sistema físico. E aí você fez o Natshodana, tomou teu chazinho, devagar e tal, já está quase no útero lá. Teu corpo já está feliz e contente ali, você deita e faz o que a gente chama de Yoga Nedra, que é um estado de indução consciente é um estado de relaxamento profundo. Você entra no sono como se você estivesse, assim, aterrissado num lago. E aquilo dali tem uma tendência de você ficar passando num lago muito grande. Tem fatores ambientais que influenciam, tem o que você viveu no teu dia que influencia, tem as coisas que você está para viver que influencia, tem a configuração do universo que influencia, tudo isso influencia. Mas a tua parte é a que você precisa fazer. Com o tempo, você vai ganhando cada vez mais prática e essa dinâmica vai ficando cada vez mais poderosa. Então, a arte de dormir é uma coisa que envolve você ir dormir com um sorrisinho no rosto, assim, de dentro para fora, e você acordar com um sorrisão no rosto. Tipo, nossa, hoje o dia vai ser incrível. Tá? Então, esse é um aspecto. O aspecto da entrada no sono. Bom, essa parte é fácil. Agora vai uma parte um pouco mais, assim, vamos dizer, diferente da vida urbana, que horas é o horário que teu sistema necessariamente sente sono? Um pouco depois do pôr do sol. É nítido. Fazer o quê? Os passarinhos dormem logo após o pôr do sol. Uma, duas horas depois, os passarinhos estão dormindo. E a tua fisiologia também. Então, experimenta se você tem alguma dúvida sobre isso, vai num lugar onde não tem energia elétrica e observa o que acontece depois do sol se pôr. O teu corpo tem um biorritmo de entrar numa modulação kafa, que é uma modulação mais convidativa ao sono. Isso garante que o nosso corpo acumula energia pro trabalho que ele precisa fazer de noite. A gente trabalhou muito durante o dia, então, no geral, o nosso corpo precisa trabalhar muito durante a noite pra ajeitar a cozinha do nosso sistema mental pra gente acordar bem. Aí, teoricamente, né, no nosso biorritmo natural, a gente teria ido dormir por volta de umas sete, oito da noite. E até umas dez e pouco, a gente estava só aquele sono profundo e altamente reestabelecedor, revigorante. Aí, chega por volta de umas dez, onze, é o horário que o sistema entra na fase pita e é a hora que ele começa a processar tudo. O que você tinha que fazer, o que você fez, o que você tem que fazer, quais são os projetos, tudo que é em relação a trabalhar, produzir, resolver, adiantar, o teu corpo estaria fazendo nessa hora. Seria um momento de um sono muito mais fogo, muito mais resolução, muito mais agitação. E, por volta de duas da manhã, ele começaria a se tornar mais leve, mais sutil, entraria na fase vata, onde a gente teria um grau de sonhos, inspirações, intuições, e, basicamente, botar as coisas que estavam, assim, lavadas e preparadas dentro das gavetas certas, é a fase de arrumação. E, lá, por volta de umas quatro, cinco da manhã, a gente estaria acordando de novo, junto com os passarinhos. Bom, bonito, né? O problema é, quem é que faz assim? Eu não consigo ainda fazer assim. Eu até procuro um dia na minha vida fazer assim, mas... Bom, vamos à parte prática. Como é que a gente concilia esse biorritmo, que é natural do nosso sistema e vai continuar sendo, com essa loucura que a gente vive, que chama de cidade? Aí, a gente faz o seguinte. Se possível, antes de sair do trabalho, a gente dá uma de maluco, faz um pouco de nathsodhana e deita. E faz um shavasana. Shavasana, a gente faz esse mesmo processo de indução da consciência em cada parte do corpo, só que de uma maneira bem suave, e permite seu corpo ficar cinco a dez minutos deitado ali. Tem um match no trabalho, depois de um tempo as pessoas já se acostumaram com aquela tua loucura, tudo bem. E você vai sair do trabalho já descansado. Se isso não for possível, pelo menos faz um nathsodhana. E fica quietinho. Dois minutos. Deseja alguma coisa boa para a sua vida, entre em contato com alguma memória que seja agradável, apenas fica quieto. Dois minutos. Todo mundo tem. Adaptação urbana. E aí, quando você for dormir, se você for dormir depois das dez, provavelmente você já vai entrar na área do sono pita. Ou seja, você vai ter que trabalhar muito, só que sem energia. Então você faz uma dose grande de nathsodhana, que vai se poupar muito exercício do teu sistema. Você está, de novo, facilitando aquele processo de entrada numa noite que vai ser aterrissando no lago, em vez de avião em pleno... Embicando em queda livre, tá? Aí você, pum, aterrissou. Ah, mas estou muito cansado. Ah, então faz isso antes de dormir. Tem um pouco de disciplina na sua vida, de comprometimento consigo mesmo. E faz um pouco de nathsodhana antes de você estar derrotado pelo teu corpo. Aí você vai acordar. Dormir de uma maneira onde quando você for acordar, você vai ter algum grau de energia. Provavelmente você vai acordar por volta de umas quatro, cinco da manhã. Porque é o horário que o nosso corpo está projetado para naturalmente despertar. Aí a gente tem duas opções. Uma. Se você é uma pessoa que já sabe meditar de alguma forma, você tem uma ferramenta, assim, três milhões de por cento a favor da tua vida. Você acorda nesse horário. Mesmo que você não tenha que levantar para ir para trabalhar. Você acorda, vai no banheiro, faz o xixi, de repente o número dois, e volta para meditar. Esse é o segredo. Assim, na vida urbana, isso é, assim, o que faz tudo funcionar. Você senta para meditar um pouco, dez, quinze, vinte minutos. E depois, dorme. Porque o que acontece? Quando você dorme das seis da manhã em diante, a chance do teu sistema entrar na modulação tamásica é grande. Da mesma forma como a gente faz aqui no Nath Shodha no início para não ter um sono nem de torpor, nem agitado, a gente faz para ter um sono de harmonia, poucas pessoas no mundo conseguem estar bem dormindo por volta das seis, sete da manhã. Aí a galera assistindo o vídeo vai se revelar. O quê? É, eu só consigo dormir nessa hora, eu fico batendo na cama até cinco da manhã, quando dá cedo, graças a Deus, porque eu dormo. É, eu sei. Porque entra de novo no horário cafo. Mas a qualidade do seu sono, que é o fundamental. Quando a gente tem um sono muito pesado, a nossa capacidade de acordar com a nossa mente desperta normalmente é baixa. Em geral, tá? Pode ser que você seja uma exceção. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai dar um refresco de sátua no seu sono. Você acordou às cinco, seis da manhã, você vai fazer alguma prática para somente ficar no estado harmonioso, porque a disputa com o universo nesse horário, nesse horário, normalmente ele ganha. De manhã, as coisas estão muito pesadas, porque o orvalho, a umidade que estava no solo, bate a claridade, o calor, ela evapora. Isso torna a atmosfera mais úmida e mais pesada. Não é à toa que tem aquelas nuvens. Então, o que a gente quer? A gente quer garantir que, se por acaso, você não tem a capacidade, nesse momento, na sua vida, de dormir mais nove da noite, antes do horário pita, você vai ter aqui um sono da manhã, do início da manhã, com a capacidade de revigoração que ele tem, de fato, porque é o horário cafa, sem os grandes problemas que ele tem, que é, no geral, você não saber porque que tua vida não está boa. Então, assim, se você acha que você dorme muito bem de seis às nove, dez da manhã, e depois você tem uma sensação de que tua vida, ao longo do dia, não está boa, para a gente, é porque você está com o teu rádio numa modulação tamásica. E como é que a gente vai fazer para conciliar essas duas coisas, que é conhecimento e óbvio, com a tua vida aqui, hoje em dia, a gente vai ter um ponto de negociação. Você vai dormir mais ou menos na hora que você está acostumado a dormir, mas você, na forma como você vai acordar, vai ser um pouco diferente. E a atenção, boa notícia, ao longo do tempo, você vai aprender a meditar de uma maneira mais consistente, existem vários cursos por aí e por aí, que eu particularmente faço uma técnica que se chama Sahas Samadhi, mas assim, você vê o que você vai procurar, qualquer coisa me manda e-mail para a gente procurar alguma técnica que seja boa para você, e vai fazer com que o teu sistema cada vez menos dependa do sono para se restabelecer, e cada vez mais da meditação. Vamos terminar esse vídeo explicando uma coisa breve. O que é uma sensação de descanso? É quando a sua noção de eu sumiu, e a de tempo também. Para a gente isso se chama arrancara, e quando a arrancara dissolve na fonte, a gente tem conexão com a tomada do universo. Bom, se você não entendeu, tudo bem. Basicamente, o que a gente quer aqui é ficar ligado com a sensação de que quando você acorda super bem disposto, é porque por algum momento a tua sensação de você ser parado do universo sumiu. E quando essa sensação de ser parado do universo sumiu, você se sente bem, e você se sente energizado. Como se o universo ligasse o plug em você e você aceitasse o prano de novo do universo. É a melhor forma de fazer isso é com meditação. No geral, oito horas de sono te garantem, vamos chamar um pranômetro, de cinquenta de prano. Que pode ser suficiente ou não para a tua vida. Se você medita todo dia e ao longo do tempo isso vira duas vezes por dia, você ganha, sei lá, uns cem a cento e cinquenta por dia de meditação. Claro que você continua precisando dormir, porque a tua fisiologia precisa de sono, mas o teu sistema mental precisa de descanso profundo. Então, não sempre você vai dormir e você tem descanso profundo. Isso é evidente, né? Isso é um fato óbvio. Principalmente para quem tem insônia, isso é mais evidente ainda. Então, o que a gente quer? Sono para o corpo físico, meditação para o corpo mental. Tá? Então, cada vez mais, assista as meditações guiadas que tem na lista lá no YouTube para que você, aos poucos, possa entrar em contato com isso. No geral, a gente tem meditações guiadas, abertas e gratuitas aqui no Voa e ouvido Namastê também. Qualquer coisa, mandar e-mail para namastê.thiago arroba de e-mail ponto com. Ótimo? É isso aí. Namastê. Samtê. Samtê. T bringe-fen. Samtê. Obrigado.